Eu tinha apenas oito anos, quando nós nos conhecemos lá na rua da minha casa A gente brincava e aprontava e até me matriculei na escola onde ela estudava E foram muitos anos cedo, de sorrisos e amizades até que o dia aconteceu Eu odeio a ela e dei um beijo, naquela brisa soca e ela correu sozinha E meu desejo melódia e meu mundo girava E meu pé acreditava, perdido era o seu gol E minha janta cantinava, me abençava e eu abençava e eu abençava o meu sol E aí vem o dia a dia e só eu creio dia a dia, eu trabalho sempre O dia inteiro estudando, trabalhando e cantando, tem dinheiro pra gente Enquanto cantar, me soltar, me soltar, de repente, azeiro, me falava da minha frente E meu desejo é que a noite não aguenta, talvez, que eu peço, 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 peço A gente vem percebendo nos shows que quando a gente canta essa marcha, principalmente as mulheres se excebem A gente vem vendo o olhar das mulheres, muita raiva, muito rancora pra cá A gente tá fazendo uma campanha nacional da paz entre os homens e as mulheres A gente vem vendo o olhar das mulheres, porque se não, a gente vem vendo o olhar das mulheres Então, prestem atenção na maneira que as mulheres cantam com raiva O dia que eu tava mal, no final, parece que tá pisando na goela de alguém que a fez sofrer Vamos fazer de novo, acerta as luzes do público, por favor, do meu pessoal De repente, a laveio e faltou na minha frente Eu não quero mais ficar contigo, amanhã talvez se liga, eu quero ser independente Por isso que eu fiz o final das minhas virtudes, entendeu? Faz as mulheres de independência aqui, por favor Eu fiz uma pergunta, o pessoal, assim, as mulheres de independência, naturalmente, trabalham, ganham seu dinheiro Não precisam dos homens pra fazer nada Por isso elas pegam os homens em casa, pagam a culpa e cuidam deles também Não E meu mundo estuda E meu mundo estuda A dia da minha mão, no meu coração Não sei onde me desconto Só sei que a mão, no meu coração Não sei onde eu estou A minha, a minha, a minha, a minha, a minha Não tá levantado e eu acordei a sustar A minha, a minha, a minha, a minha, a minha Não tá levantado e eu acordei a susto A minha, a minha, a minha, a minha, a minha Não tá levantado e eu acordei a susto A minha, a minha, a minha, a minha, a minha A minha, a minha, a minha Libertad, eu acordei a susto Obrigado.